Conhece o caboclo desenrolado, testa de aprovado, é gente da hora Os pio que ele vende é tão afinadinho, chama os bichinho e eles não demoram Igual a lã dos pio no Brasil não tem chama, os navos vem, briga e vão embora Fala galera testada e aprovada, galera testada eu vou dizer uma coisa, revelar um segredo que tem gente que pensa que não, mas isso é verdade, essa água ela passa bem aqui no tronco desse pé de pinha, ela vem de uma barracha que está lá em cima, passa aqui no meio do meu terreno, daqui foi o primeiro sítio que eu comprei, galera quando a gente agoa é uma coisa, fica desse jeito, agora quando Deus agoa, isso daqui fica verdinho e as pinhas da desse tamanho cara, você pode tentar agoar, você pode tentar agoar, mas é complicado agora quando Deus agoa, quando manda a chuva, aí as pinhas ficam grandes sem dó, aqui foi aguado pela mão humana, aí por isso que deu, deu desse tamanho, agora quando é Deus que manda mesmo assim muita chuva cara, meu Deus do céu, cada pinha fica desse tamanho assim cara, é show de bola, galera explicando para vocês aqui ó, como foi que cheguei a comprar esse sítio cara, olha que benção, lá tem a casa, lá em cima tem a casa velha, se a gente quiser reforma, ali tem um poço, aqui tem a estampa do poço, tem esses boi aqui ó, depois eu mostro ele, esse terreno vai até ali ó, até lá tem a cerca galera, show de bola, acessível, atrator, beira de estrada, ótimo para plantio cara, aqui é ótimo para plantar, eu não conto os sacos de grão que meu pai tirou esse ano aqui cara, foi muita coisa, graças a Deus, olha lá o casarão, eita casarão, esse daqui é para quem quer viver a vida tranquila no sítio né, plantar, acolher, viver a vida sossegada do sítio, olha que boião, tá vendo esse bezerrão aqui, esse boião, não é meu não galera, você tá doido, acho que é de papai ele parece, eita boião arrumado, benza Deus para não botar o yado, que nem diz o sertanejo, olha que show de bola, que boião lindo cara, aí também tem a vaca, ô racona linda, e tem essa nuvia aqui ó, pronto, essa benção aqui, eu digo até que é Deus que abençoa, porque tudo vai chegando na vida da gente, justamente na hora certa, certo dia eu estava na minha casa, sossegado, no trabalho dos meus artesanatos, tu quer vender artesanato né, quando pensa que não chegou um grande amigo meu, quase meu xará ele é, ele disse, ô Alan, tem um sítio ali que estão querendo vender, tu não quer comprar não, já me ofereceram e eu não quis, se eu fosse pegar eu ia ter que fazer uns empréstimos, aí não quis pegar, não pude cara, eu disse que sítio, é aonde, quando pensa que não, o Caba disse que era esse sítio, eu digo, eita bexiga, e é meu filho, quanto é aquele sítio, aí o Caba disse, é tanto, aí eu disse, ô gente, olha que beleza, vou ver se dá para eu comprar, não deu outra galera, olha que beleza, tem uma aguinha que a gente já fez uns investimentos bacanas aqui ó, deixa eu derramar essa água, derramar ela todinha, isso, água boa galera, essa água aqui vem de longe essa cara, deixa eu terminar derramar ela aqui ó, pronto, você tá doido menino, galera, essa água daqui que eu derramei, ela vem de lá, é um amigo que tem aminação lá em cima, vem de lá e traz para cá, olha que beleza, essa estampa aqui vai ficar no poço, vou mostrar ali o poço para você galera, galera que gostar de sítio, que achar esse sítio testado, já deixa o like, já se inscreve no canal, que é só o ouro, o casarão é lá em cima, aí nessa história do cara me dizer, Alain, o sítio é tanto, que é macho, estou querendo vender, quem é que está querendo vender, é uma mulher, o caba disse, o caba, hum, não deu outra, não deu outra, fui bater na casa da mulher, mulher, quanto é que você está pedindo no sítio, ela disse, é tanto, ela disse, mas agradei, não vou nem desvalorizar o preço que você me deu, o preço que você está dizendo aí, pronto, eu não quero baixar um centavo, aí já corri, já vim para cá, dei uma olhada aqui no casarão, aqui estava cheio de mato, o riacho correndo, será se o riacho estava correndo, acho que estava não correndo, não, mas estava cheio de mato, pelo menos, que tinha dado uma enxuvada, estava cheio de mato, cara, mas também estava uma brutalidade só, e aqui tinha uma roça de milho, que nem minha era, era do cão, aí quando penso que o cão é um cabaí que tem o apelido cão, mas não é o cão, cão não, é só o apelido do cara, beleza, aí quando eu cheguei aqui, olhei as terras assim, mais ou menos, nem sabia nem quanto era, cara, eu vim saber mesmo o tanto que era, depois que vim dar umas olhadas mais a fundo aqui, cara, mas é uma área incrível, cara, e cheguei e falei para a mulher, mulher, ajeita os papéis do terreno aí, que dá tudo certo, que eu só faço os depósitos assim, depois que os papéis estiverem certo, cara, que eu trabalho no certo, vem sempre tentando trabalhar no certo para as coisas sempre dar certo, aí a mulher fez os papéis, assinei, paguei e até hoje, deu tudo certo, graças a Deus, e tem gente, e aí caboclo, você que está de olho nesse sítio, eu sei que você está doido para comprar, você é de longe, está doido para morar aqui, mas quem sabe um dia, eu dou uma ajeitada aqui, você compra e você vem morar, com fé em Deus, show de bola, deixa eu mostrar o poço aqui galera, galera, olha, nós já deu uma levantada aqui, eu acho que vocês já viram nos vídeos aí, quem viu o vídeo, será que alguém viu o vídeo nós levantando isso daqui, será que a galera da seguidora mesmo, ei, moço, está criando é um matozinho, olha lá a água galera, a água onde tem é ali, bastante água, esse poço é bom primeiro, show de bola, poço amazona, galera, esse poço aqui, cara, foi cavado no tempo do verão, a referência é que ele nunca seca, né, quanto mais tirar água aí, é que bota água aí, você está doido, graças a Deus, ali está um pé de joar, logo mais, quando crescer mais, ali vai ficar uma sombra linda de baixo, a gente vai escavar cá, moço, vai ficar um terreno ótimo para a gente se deitar no final da tarde, só escutar o bichinho piar, e relaxar um pouco, desestressar a mente, e descansar o corpo, que vai ser só ouro, galera, o primeiro sítio que eu comprei foi onde eu moro, eu e minha esposa, cara, nós saímos de aluguel, nós pagávamos 100 reais de aluguel, pagávamos 50, depois eu subi para pagar 100, aí mais para frente a gente foi, e graças a Deus conseguiu comprar a nossa casinha, foi o primeiro sítio que eu comprei, o sítio que eu comprei, é, que eu moro nele hoje com a minha esposa, cara, eu pedi muito a Deus, cara, pedi a Deus de joelho, e se você for pedir uma coisa a Deus, peça a Deus de joelho, é, que se for de Ele abençoar, Ele abençoa, e abençoa sem dó, e abençoa nós lá, no nosso sítio, onde a gente mora, esse sítio aqui, cara, eu não vou nem dizer que eu pedi a Deus, cara, o cara bateu na minha porta e disse, Alã, tem uma oportunidade ali para tu, tu quer comprar, eu digo, oxe, vamos ver, comprei na hora, graças a Deus também, é, esse daqui eu não pedi tanto a Deus, aí foi Deus que pegou e disse, Alã, toma para tu, e eu mesmo só agradeço, e é só o ouro, muito obrigado a galera que curte a gente, cara, galera testada e aprovada, muito obrigado pela força, tenho bastante vontade de plantar árvore aqui, vou ter que tirar tempo para fazer isso, vou fazer lá no casarão também, e vai ser só o ouro, um abraço, fiquem com Deus, plante uma árvore galera, esse é o conselho que eu posso dar para você hoje, um abraço, tamo junto, fiquem com Deus. E eu não faça Na vida tem armadilhas, pra quem é fraco cair, tentaram me seduzir, eu já era vacinado, papai tinha me ensinado, não queira nada de graça, porque a riqueza passa, o tempo vê por um orifício E não vejo nada difícil que alguém fez, e eu não faça E não vejo nada difícil que alguém fez, e eu não faça E não vejo nada difícil que alguém fez, e eu não vejo ainda de graça E não vejo nada precisa que alguém fez, e eu não vejo nada difícil que alguém fez, e eu não vejo nada